Signo de Touro, prepare o coração para a sua leitura de fevereiro de 2024. As leituras aqui no canal são atemporais, com exceção das leituras mensais. Então, vamos ver qual é a mensagem, iniciando com o tarô negro, tarô de Marcélia, para ver qual é a energia. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo na sua vida. Signo de Touro, de Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Uma leitura coletiva, não vai ressoar para todo mundo. Uma leitura intuitiva. E vamos ver, então. Gratidão a você por estar aqui. Espero muito poder te ajudar. E seja abençada e abençada pela espiritualidade divina sempre. E gratidão espiritualidade por eu poder trazer a mensagem. Vamos lá? Vamos! Hum! Uma energia romântica. A carta dos enamorados. Então, vamos ver com o insight tarô qual é a mensagem. Ai, os amantes com cinco de espadas, né? Só pode ser isso mesmo. Vamos ver, né? Se vocês vão se entender. Já estou vendo o que está acontecendo aqui. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei. Coisas que eu sei. Vamos ver, então. O que a espiritualidade vai falar para vocês nessa energia romântica para fevereiro? Cinco de pentáculos. Alguém sente muito a tua falta. É um pagem de paus. Pagem de espadas. E rainha de copas. Signo de touro. Aqui pode ser que você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá? Que tem sentimentos por você. Que sentem muito a tua falta. Ou existe um triângulo e será necessário tomar uma decisão, será necessário, perdão, tomar uma decisão para sair de uma escassez e entrar na energia da rainha de copas, né? Aqui pode ser também que tenha uma pessoa na tua energia que luta contra esse sentimento. Mas sofre por não poder ter você nos braços. E aqui também está falando que se você está se sentindo muito só, você terá aí pessoas interessadas em você. Novidades, tá? E algumas novidades vão ser interessantes e outras novidades talvez nem tanto, né? Mas você vai ter a possibilidade de fazer escolhas e a necessidade de fazer escolhas no âmbito sentimental da tua vida, tá? Se esse págino são as mesmas pessoas, é a mesma pessoa, esses dois páginos aqui, se é a mesma pessoa, é alguém que está pensando, assim, tem muito tesão por você, muita paixão e está pensando, né? Como é que eu faço para sair dessa escassez em relação ao signo de touro? Então, essa pessoa está buscando ser bem estratégica, pode ser que vai agir por impulso e vai declarar o seu amor para você. Só que qual é o problema? Signo de touro, o págino de paus, ele não se compromete. Ele é todo empolgado, ele é todo deslumbrado, né? E o págino de espadas, por outro lado, ele pode ser uma pessoa, assim, que vai brincar com os teus sentimentos, então, quer dizer... Cuida do teu coração aqui. Para nenhum desses páginos te trazer sofrimento em fevereiro, sabe assim? Aqui também pode estar dizendo para um outro grupo que tem um págino que vai lutar por você, vai ser estratégico, sofre por você. Sentimento é profundo por ti, tem admiração, tem paixão. Aqui é como se essa pessoa, ela quer lutar por você, sabe assim? Eu estou sentindo essa energia de alguém que quer lutar por você. Pode ser que antes essa pessoa não te dê o valor. Mas agora está completamente apaixonada. Pode ser que tudo iniciou numa energia de págino de paus, tipo, né? Aquela paixão, aquela coisa, aquele desejo louco, assim, aquela coisa, aquela novidade. Quente, sexy, sensual e depois você percebeu que a pessoa não era tão verdadeira quanto você imaginava, né? Houve uma decepção. E aí você foi também buscar o seu amor próprio aqui, né? Que a Rainha de Copas pode estar representando você. Ou é esse o movimento que você vai fazer em fevereiro? Vamos descobrir mais. Vamos ver com o Anjos do Romance. O que os cupidos vão falar? Depois a gente vai ver financeiro, tá bom? Mas já que abrimos com a energia dos enamorados, logicamente que eu vou iniciar essa leitura para a área romântica da tua vida. Ainda mais com a Rainha de Copas aqui, né? Que fala das emoções. É, aqui tá falando mês de fevereiro. Pra quem vai ter, assim, algumas opções novas, é pra você pensar bem, não se deixar levar tanto pelas emoções, pelo desejo. Pra você acabar não se decepcionando, né? Mas aqui também tem a informação, o signo de touro, que você vai sair de uma escassez pra vir pra energia da Rainha de Copas. Será que você vai dar oportunidade pra esses páginas pra conhecer, conversar, né? Ver qual é e tal, pra esquecer alguém? Ai, meu Deus. Vamos descobrir tudo aqui. Gratidão, espiritualidade. Tem uma questão financeira, que é um fator que tá influenciando, né? Aqui, ó. Pode ser que essas pessoas novas que vão aparecer na tua vida, elas não tenham uma condição financeira muito favorável. Provavelmente, por serem pessoas muito jovens, né? Você aqui é uma Rainha de Copas, você já tem essa energia de maturidade, de experiência de vida. Mesmo que você seja um homem, você é um homem muito amável, né? E que já tem aí uma noção, realmente, do que você quer pra sua vida. Aí você vai se envolver com esses páginas, eles não vão ter uma estrutura pra te oferecer, né? Financeira. Construir algo com você. Aqui pode ser estudante, uma pessoa que ainda tá, acabou de sair da adolescência. ou pode ser até uma pessoa que tem uma outra idade, mas que são pessoas que têm essa energia, né? De do páginas de paus, como eu te expliquei, e também do páginas de espadas, né? Mesmo que já tenha uma idade maior, mais estrutura financeira, essas pessoas não vão ter pra te oferecer, tá? E pelo que eu tô vendo aqui, nem sequer fidelidade. Aqui vai ser só se você quiser se divertir mesmo, né? Pra você não investir nessas novidades que vão aparecer, sabe? Que é pra você continuar se mantendo no seu amor próprio e saber discernir, né? O que que vale a pena e o que é que não vale. Dentro das tuas expectativas, dentro daquilo que você considera que vai ser bom pra ti, que tem a ver com o teu momento, com aquilo que você quer, né? É, flerte, com certeza você vai ter aí novidade na área romântica, mas é o que a coruja tá falando. Não permita que alguém brinque com os teus sentimentos. Se você quer alguém pra construir alguma coisa, por que que você vai se envolver com páginas que não vão ter essa estrutura pra te dar? Pensa bem, sabe? Aí você vai lá, se ilude, se apaixona e depois vê que a coisa não vai engrenar, né? Mas que vai ter paquera no mês de fevereiro, vai, tá? E aqui também pode ser três pessoas, né? Esses flertes, tá? Pode ser que vai aparecer em fevereiro na tua vida um pagem de paus, um pagem de espadas e uma rainha de copas nessas energias. Aqui é fogo no parquinho, aqui é red flag alerta, porque essa pessoa pode não ser muito verdadeira contigo. Ou, tá simbolizando que é uma pessoa muito curiosa, é um estudante, assim, gosta de questionar, sabe? Uma pessoa pra você conversar. E aqui vai ter uma energia de amor verdadeiro. E aqui você vai ter que fazer, então, uma escolha. Pode ser que você fique em dúvida, sabe? num primeiro momento, né? Aqui também tá falando que se você tava passando por alguma dificuldade financeira, não permita que esses flertes tirem você do seu foco, né? Que não te atrapalhem, sabe assim? Então, vamos ver o que mais. This situation is calling for you to have faith. Aqui tá falando que é pra você continuar tendo fé, seja na parte financeira ou na parte romântica da sua vida, existe uma escassez aqui. Tem uma questão financeira da sua carreira, profissional, alguma coisa envolvida, mas que não é pra você perder a fé que você vai encontrar o seu amor verdadeiro. Aqui também pode ser, por exemplo, que você, que esses páginas sejam teus funcionários, pode ser que esses páginas sejam teus alunos, pode ser que esses páginas sejam alguém que tem a ver com a questão do teu trabalho, tá? Com certeza existe uma diferença de idade aqui se você é a rainha de copas ou então esses páginas estão simbolizando realmente as novidades, né? E que vem amor aí pra você continuar tendo fé e confiar que vem a tua alma gêmea bate coração nos teus caminhos, que não é pra você se distrair com esses páginas, sabe? Continua focando na tua carreira, nos teus negócios, no teu profissional, né? Não precisa deixar exatamente de paquerar, de flertar, de ter os seus contatinhos, mas assim, não gasta energia com aquilo que não interessa, sabe? Não fica doando o seu tempo, a sua energia pra aquilo que não tá dentro do que você realmente deseja, né? Um relacionamento concreto, que tem futuro, tá? É, aqui tá falando pra você perdoar e soltar, né? Que houve um aprendizado, as you realize and heal the past, aqui, you experience more love in your present moments. Aqui tá falando que é pra você perdoar o passado, tá? Por exemplo, se você se envolveu com páginas no passado, no sentido dessa energia de pessoas imaturas, pessoas que não... Tá, já entendesse, né? Que é pra você perdoar isso, pessoas que trouxeram escassez emocional pra tua vida. É pra você perdoar isso, porque vem amor verdadeiro, né? A rainha de copas com os enamorados e a carta trust tá falando que vem amor verdadeiro. apenas... Então é pra você flertar, é pra você paquerar, mas é só pra você já identificar mais rapidamente, né? Quando a pessoa não tem a ver com você, que é pra você não ficar perdendo também muito tempo ali e se distrair ao invés de trabalhar e se focar nas coisas que interessam, tá? Mas tem então essa questão do passado que você precisa perdoar, que você precisa soltar e levar contigo somente o aprendizado, porque o teu amor verdadeiro tá chegando aqui. Ou então é alguém que quer muito teu perdão, que foi imaturo contigo, que te trouxe tristeza, dor, escassez, né? Quer o teu perdão, parece que essa pessoa realmente saiu da energia do pagem de pausa e entrou na energia do pagem de espadas, que é eu aprendi a lição, eu aprendi a lição, né? Aprendi que eu tenho que te dar valor, aprendi que eu não posso sair por aí flertando com todo mundo se eu tenho uma joia rara aqui me querendo, como é que eu vou ficar desperdiçando o meu tempo, né? E o meu dinheiro aqui, ó, com pessoas que não não vai dar em nada, sabe? Então essa pessoa tá arrependida aqui, parece que alguém aprendeu uma lição. Signo de touro, vamos ver dinheiro, banho, carreira, finanças, negócios. Mês de fevereiro, gratidão por cada like, os coraçõezinhos, as mensagens, tudo isso, movimento canal e é um abraço fraterno que eu recebo no meu coração. Então, gratidão sempre, se você é novo, caiu de paraquedas aqui, nem conheceu o canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, vem fazer parte dessa família, a todos que já fazem parte dessa história, minha gratidão, meu carinho, vocês sabem, né? O quanto que a coruja traz as mensagens de todo o coração, também os meus consulentes das leituras particulares, gratidão, minha agenda está aberta, tendo todos os dias a partir das 14 horas e vai longe, meus amores, SOS Coruja aí, só mandar um zap, é fácil, você encontra na comunidade aqui do canal o meu contato. Terei muito prazer em te ajudar, trazer uma luz para a sua vida. vamos lá? Dinheiro, espiritualidade, finanças, negócios, uau, carta dos peixes, din-din, não vai faltar pra você aqui, hein? Olha só, saindo da carta 5 de pentáculos e vindo pra carta dos peixes aqui, você passou alguma dificuldade financeira ou algum tipo de frustração, né? Que até abalou as suas relações emocionais, românticas, da vida, mas parece que agora as coisas estão melhorando e vão melhorar ainda mais, tá? Carta dos pássaros, aqui você vai ter uma liberdade financeira. Carta do chicote, não tem outra carta aqui, carta da lua, carta do chicote e carta da garça, ou da cegonha. É, parece que tem algumas coisas em oculto aqui ainda, signo de touro, que você vai precisar fazer uns cortes, pode ser que vocês estejam no meio de pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que você precisa cortar da sua vida, pode ser pessoas do teu trabalho, tá? Que trabalham com você ou pra você, né? Tem pessoas fofoqueiras no teu meio, pessoas, assim, invejosas, que criam algum tipo de conflito, de intriga pra tua vida, você vai ter que fazer mudanças aqui, por quê? Porque vai chegar mais dinheiro pra você, então, você vai ouvir bastante a sua intuição no mês de fevereiro pra observar quais mudanças você precisa fazer em relação ao ambiente de trabalho ou colegas ou sociedade ou seja lá como for isso, né? E eu sei que o signo de touro é um signo mais estático, né? Não gosta muito de mudança, só que essas mudanças aqui serão necessárias, meus amores, tá? Aqui também tá falando pra você se você tem muitos contatinhos e coisa assim, aí você gasta dinheiro com essas aventuras, aqui tá falando pra você, muda isso na tua vida, tá? Se você quer prosperar. Não é que é pra você deixar de viver e de curtir, mas aí você é que vai mensurar o quanto que isso te traz plenitude emocional ou até prejuízo financeiro, né? É uma reflexão aqui pra você, tem alguma coisa que vai precisar de modificação na tua vida. então vamos ver uma mensagem final para signo de touro com o oráculo segredo da varinha de madeira as palavras vamos ver é, tem pessoas que podem estar tentando te sabotar no teu trabalho o signo de touro tá? para um outro grupo ainda está em oculto aqui mas essa combinação de cartas simboliza que você vai conseguir ter uma liberdade financeira e isso vai te proporcionar a possibilidade de fazer mudanças na tua vida por exemplo você quer mudar de casa você quer mudar de cidade ou sei lá fazer algum tipo de comprar alguma coisa ou mudar alguma coisa ou ir para outro lugar enfim você vai ter a liberdade para escolher para onde eu vou com quem é, pode ser mesmo que tenha alguém aqui que quer muito teu perdão ou é você que quer o perdão de alguém é, uma carta que fala de perdão ai meu Deus do céu gente aqui precisa perdoar né tem que perdoar agora se você vai querer voltar para essa relação é outra história perdão deve haver aqui para desbloquear também uma questão financeira na tua vida ou até emocional aqui também pode estar falando de auto perdão tá meus amores né pode ser que você fica se culpando ai eu nunca vou encontrar o amor da minha vida porque eu só atraio para a minha jornada sempre uns págin assim tipo págin de pausa págin de espada sabe nunca é a pessoa certa e não sei o que ai você fica se culpando porque que eu perdi tempo lá ou tive até algum prejuízo financeiro ou de alguma forma me envolvendo com essas pessoas então aqui você adquiriu maturidade calma confia né forgive and learning aqui ó perdoa e aprenda leva contigo o aprendizado tá então se não é o alecrim aqui que é o teu perdão pra um grupo é né pra outro grupo é você que precisa se perdoar liberar essa energia sabe e acreditar que o novo vem é pra você confiar não é pra você fechar os olhos é pra você continuar flertando só não vai ficar perdendo tempo quando você conhece alguém e vê que aquela pessoa ali não tem futuro nenhum você já tchau né tem que ser prático nessas horas meus amores não é tão simples não é tão fácil né ainda mais se você se apega a alguém e tal se apaixona mas a orientação aqui tem que ser objetiva né be inspired olha que legal então aqui vem inspiração pra você tá você vai receber inspiração aí pra prosperar pode ser também que você apesar de ter pessoas falsas ao teu redor pessoas dúbias né pode ser manipuladoras mas também vai ter gente boa aí ó te ajudando você mesmo a se inspirar né se não é outras pessoas aqui te ajudando nisso te trazendo aí um uma criatividade uma ideia alguma coisa é você com você mesmo tá aqui na sua intuição ó presta atenção nos seus sonhos presta atenção nos seus pensamentos né nas informações nos sinais da espiritualidade pra você tá que você vai receber inspiração aqui pra sair de uma situação desfavorável pra entrar numa situação favorável né porque olha só olha só isso aqui é desfavorável aqui tá falando que a tua vida financeira tua carreira a forma que você tá levando as coisas tá afetando alguma coisa na sua vida principalmente na área amorosa uma coisa leva a outra sabe assim efeito dominó né mas você vai superar isso fazendo os cortes aqui que eu te falei né seguindo as orientações fazendo as mudanças também que são necessárias pode ser mudança de mente de crença de paradigma né de auto sabotagem ou realmente se afastar de certas pessoas não confiar tão cegamente assim né prestar mais atenção em quem é verdadeiro e quem não aqui também tá falando que depois desse perdão tá vem emoção vem paixão vem amor verdadeiro que é pra você confiar então segue a instrução da espiritualidade que você vai ver mais uma carta então pra finalizar a leitura de touro ai vem algo doce vem uma pessoa carinhosa nos seus caminhos signo de touro ou você que é o perdão dessa pessoa carinhosa e você que foi um pagem aqui será que foi e aí levou um corte aqui ó a pessoa voou pra longe de você né vou trabalhar não vou ficar aqui chorando vou fazer mudança na minha vida e aí é você ou é o alecrim aqui né de qualquer forma tá falando que essa energia carinhosa inspiradora tá romântica que vem em fevereiro pra você né então parece que as coisas nas suas finanças vão melhorar e que você até vai ou receber o perdão de alguém ou é você que precisa perdoar ou é você se auto perdoando alguma coisa você precisa soltar alguma coisa que te prende lá no teu subconsciente ou no passado ou que te bloqueia ou que faz você se auto sabotar sei lá né cada um é o universo mas essas possibilidades mas essas possibilidades todas existem aqui tá aqui é pra você confiar que as coisas vão mudar sabe não fica também lá choramingando coisa do passado que você já tem que encerrar né carta dos pássaros também fala de alegria né aqui fala de saúde de algo saudável próspero abundante então confia trust e se você quer o perdão de alguém parece que essa pessoa vai te perdoar e isso vai te dar uma inspiração assim muito legal né pode ser que vocês vão conversar então esse pagem de paus também pode estar simbolizando isso junto com pagem de espadas que vocês vão conversar vocês vão se perdoar e vão ficar super animadinhos aqui super inspirados né e aí pode ser que realmente a partir disso você vai realmente tomar algumas decisões aqui em relação aos flertes em relação aos contatinhos como é que vai ser como é que não vai né porque essa energia super carinhosa e amorosa que vai estar no teu campo então também não permita que alguma dificuldade financeira te impeça né de viver essa emoção de fazer as mudanças que você precisa né ou é a partir dessas mudanças que você também vai aqui prosperar certo e é isso amei a mensagem de vocês signo de touro espero ter te ajudado se ressoou então eu fico super feliz e se não ressoou solta pro universo assiste os outros vídeos aqui do canal que pode ter sim uma mensagem pra você um beijo tchau 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 tchau